Voltei! Depois de muito tempo, meu nome é Nath Lourenço e sejam bem-vindos para mais um vídeo de treino. Música de Abertura Não vai ter os momentos, né? Música de Abertura É, eu vou te contar o que aconteceu hoje. Música de Abertura Galera, 300 metros para o Palmatino. Vai frio, volta quando deixou. Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura 200 metros para o Madli só o soles. Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura A três, o três, o três, o três, o pra um metro e tem a dois. Eu coloquei o que você quer dizer. Faleu. Faleu, calma. Fale. Fale, desulhado. Fale. Agora é 200 metros, palma tem o braço. Fale, fale. Já, agora já é a série? Gente, acabou de acabar o crescimento. Então a partir de agora é a série principal, que é a parte mais forte do treino. Filma a panturrilha dele. O palmar também é pequeno? O palmar é pequeno também. 4 de 25, 2 de 50 e 1 de 100. Seis vezes. Três de estilo, três de crau. Aí vai mudando o material, vou mostrar pra vocês. Estão de paraquedas, de pato e palmar. Vamos lá, galera. Para a série e a principal. Pode ser com paraquedas também. Tem também de paraquedas, galera. Pode tirar o palmar. Pode tirar, tá? Não me furtem o nada. Não esqueçam de passar na frente. Vamos lá. Eu não sei por que não é enganado o pôrnico. Gente, eu soltei 50 metros. Observação, que essa primeira série de estilo não é que a gente faz depois da quarentena? É. Então, é pra estar morrendo. Agora só é palmar e pé de barco. 50 metros. Eu não tô preparada. Não tô preparada. Pra fazer sem material. É, não é? Tudo foi uma primeira vez. Vamos pra última série de borbo. Ora, o braço vai querer passar rápido, né? Ah, agora o braço vai doer. Tá, agora se controla, hein? Vai! Volta 200. 2 de 50 é de 100. Tá ruim demais. Mas, agora é mais qualidade e menos força porque estamos oportunidade. Mais tempo vocês descansarem, mais lactato vai acumular. Então, tá aqui no bote, gente. E vai, se tiver, né? Agora é treinar pro que vier. Ó, Zé. Zé, zero no costinho. Costinho. Deixa. Na moral? Você pode. Vai! Mais cinquentinha solto. Última série de costas sem material. Mais cinquentinha solto. Vai! E aí? E aí? Eu queria agradecer a minha família, torceu por mim. Mostra o cabelinho. O cabelinho aqui ó, não que nem nem. Fui lá, minha mãe me motivou muito, meus pais, aqui ó Vapo, tranquilo, é nóis. 300 pontos galera, ótimo treino. Primeiro sábado aí, com treino bem forte, com bastante qualidade, a galera respondeu bem. Estou feliz, é isso aí, muito bom. Agora mostra a panturrilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, avalie o vídeo aqui em baixo. É isso, até a próxima, não sei quando é a próxima, tchau. Ou pior, estou com uma baixinha, só ficando parecendo metade da minha cara aqui. Tchau. 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 Tchau.